Não tem nenhuma novidade, não acharam os corpos, aquelas pessoas que foram presas, foram eles mesmo que cometeram o crime. A polícia está investigando e agora a família contratou um perito, ele é um dos mais renovados do país, e um advogado solicitou na justiça a quebra do sigilo telefônico dos envolvidos, dos suspeitos da morte do casal. Porque que mataram os dois, a polícia já tem certeza disso, mas onde estão os corpos? E agora o advogado quer quebra do sigilo para saber, o telefone do suspeito, ele esteve em tal local, ele esteve perto do carro que foi encontrado queimado, ele esteve numa mata, ele esteve no rio, entendeu? Ah, ele esteve lá perto da casa, onde a criança foi encontrada lá na frente da residência. E o perito já teria levantado novidades no caso, hein? Vamos saber? Quem tem as informações sobre o caso é o nosso repórter Claudio Marcesa, aqui ó, no Balanço Geral. Apesar de uma investigação minuciosa e de três pessoas terem sido presas como suspeitas do crime, o desaparecimento de Cauane Cleve, na época com 23 anos, e Rubens Biguete, com 29 anos, ainda é cercado de mistério. Desde o dia 3 de agosto de 2020, eles não foram mais vistos. Uma força-tarefa foi montada na tentativa de localizar Cauane e Rubens, ou ao menos os corpos deles. Toda a área próxima ao local em que o carro das vítimas foi localizado totalmente queimado, passou por uma varredura com policiais de todas as forças, auxiliados por cães farejadores, porém, sem nenhum sucesso. Além do carro encontrado incendiado na manhã do dia seguinte ao desaparecimento deles em uma estrada rural, um outro detalhe também chamou muito a atenção nesse caso. Um filho do casal de apenas quatro meses na época foi deixado em frente a uma residência em um bairro próximo ao lugar em que estava o automóvel. A moradora da casa conta como descobriu que a criança estava em frente ao imóvel. Eu acho que fazia pouco tempo, porque o cachorrinho não é muito de latir, né? Aí dali a pouco ele começou a latir, aí na hora que ele estava latindo, aí nós já veio ver. Eu falei, acho que estava mais uns 10, 15 minutos por aí que o bebê ficou ali. Fiquei desesperada, né? Vendo a criança ali chorando, falei, meu Deus do céu, e agora? E frio, né? Estava friozinho ainda, estava frio. E ele ali só estava com a mantinha, uma cobertinha, mas a coberta estava... Acho que de tanto ele se mexer, a cobertinha já estava assim, meio afastadinha dele, né? Daí ele estava com o pezinho para fora, que só estava com a meia. Falei assim, ah, eu não vou conseguir deixar essa criancinha aqui, né? Falei no frio, e já estava de noite, já estava escuro já. Daí eu peguei, vim, peguei ele no colo, aí nós chamamos a polícia, né? Para ver o que ia fazer. A família de Kawane, desde o início, já desconfiava que os jovens haviam sido assassinados. É, porque a minha filha já dizia, né? Tem um áudio da minha filha que saiu, que mandaram para mim. E essa é a única coisa que eu tenho esse áudio, que a minha filha fala. Hoje a PM veio duas vezes na casa dela, ela liga na PM e me acusa. Então, ela, pelo que a gente vê, ela arquitetou tudo, né? Ela arquitetou tudo. Ela tinha ódio da minha filha, igual eu falo, tinha fotos com roupas iguais, correntes iguais. Então, ela, tipo assim, ela... O que o seu coração dizia se confirmou, né? Praticamente. Confirmou, confirmou que a gente sabia. Com a investigação, a polícia chegou ao trio suspeito. Foram presos Suziane Ferreira dos Santos. Essa jovem seria, segundo a polícia, a mentora do crime. Além dela, foram detidos Alessandro Benatti de Souza, conhecido como Mohamed, e Mauro José Cavalcante Sobrinho, o Ceará. Ceará morreu na prisão, a princípio vítima de uma parada cardíaca. Apesar do avanço no trabalho, o casal nunca foi localizado. Por isso, um perito e um advogado do Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência entraram na Justiça e pediram a quebra do sigilo telefônico dos supostos envolvidos, a fim de descobrir a localização dos corpos. A gente vai cruzar essa suspeita dessas denúncias que chegou para os familiares e foi levantado através das investigações feitas pela Polícia Civil de Goiore junto com a localização das herbes, dos diversos números de telefone que foi requisitado ao Poder Judiciário de Goiore a quebra desse sigilo telefônico. Com essas informações, a gente vai fazer um cruzamento das informações que nós já tivemos em mãos, já estamos com todas as denúncias feitas pela família, pelo familiar da Cauane, pelo familiar da Rubinho e pelas demais pessoas que levaram essas informações para os familiares com a quebra do sigilo telefônico. Então a gente vai fazer essa triangulação. O núcleo já teria feito levantamentos e descobriu que essa medida de quebra de sigilo ainda não havia sido solicitada pela polícia. A quebra de sigilo telefônico é no sentido de ligações efetuadas e recebidas e também a localização da antena dos celulares ali indicados no inquérito policial durante a investigação. Qual a finalidade dessa diligência? De que tenha a necessidade de fazer o cruzamento de informações para saber aonde esses indiciados e esses denunciados estavam no momento do acontecimento do crime. O inquérito foi encerrado pela polícia, mas um outro pode ser instaurado. É que nesse levantamento feito pelo NAVE, Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, há informação do possível local em que os cadáveres foram enterrados. Chegou a informação, várias informações durante esse tempo todo que os corpos estão desaparecidos para os familiares das vítimas, fazendeiros locais, moradores locais da região próxima onde o carro foi encontrado falou de automovimentações de carros diferentes uma semana antes de acontecer o desaparecimento dos dois. Então, tem uma possível localização aproximada de onde esses carros circularam uma semana antes e próximo ao local onde esse carro foi queimado. Mas a gente pode adiantar que tem informações de moradores fazendeiros da região sobre uma possível localização de onde essas pessoas estariam uma semana antes do desaparecimento do casal circulando na região, inclusive em períodos noturnos. Até mesmo a morte por causas naturais de um dos suspeitos no interior da penitenciária de Cruzeiro do Oeste é questionado nesse trabalho paralelo ao da polícia. A hipótese de um envenenamento foi levantada. E chegou a informação de que ele poderia ter sido envenenado ou tido uma overdose forçada. Então, o doutor Wesley Margoto, o advogado responsável pela advocacia criminal do Núcleo Nave ele requereu ao magistrado toda a documentação, todos os laudos complementares da morte desse réu que veio a falecer dentro da penitenciária PECO aí da região de Goiari. Supostas ameaças recebidas nas redes sociais por familiares de Cauane também serão apuradas. Enquanto os detalhes de um dos crimes mais misteriosos da região noroeste do Paraná não são descobertos a família continua pedindo por justiça e tentando localizar os corpos do casal. Estamos aqui pedindo justiça e que esses assassinos que fizeram e estão fazendo ainda porque o que estão fazendo com nossa família não é brincadeira não, que eles peguem a pena máxima. Tá aí a mãe da jovem falando na televisão. Agora eu fiquei prestando atenção na reportagem do Claudio Omar, né? Rapaz, tem coisa que não dá pra acreditar. Já se passaram vários anos e não quebraram o sigilo do telefone dos suspeitos ainda. Agora o advogado tá entrando na justiça pra pedir a pedido do perito que a família contratou a quebra do sigilo telefônico dos principais suspeitos. Pra saber porque é assim hoje, quebrando o sigilo, ó, o celular desse suspeito, ele teve contato com a torre tal que fica próxima a tal, entendeu? Então eles conseguem descobrir que região a pessoa estava. Se é a região onde o carro foi encontrado queimado, se é a região ali da casa onde o casal foi pego, se é na beira de um rio, se é na beira da mata, meu Deus do céu. Devagar, hein? Mas agora pode ser que desenrola um pouco mais. E quando morreu aquele suspeito lá na penitenciária do Cruzeiro do Oeste, eu falei, opa, estão falando que foi morte natural. Será que foi? Agora o perito já tá desconfiando também até da morte do principal suspeito. É boca escura, hein? Mas a gente vai continuar acompanhando, né? Muitas pessoas perguntam sobre esse caso. Tá aí a reportagem.